E aí pessoal, se tá piscando, tá gravando, meu nome é Rafael Abreu, meu canal Papo Delivery e o Scooter Vlog, começando mais um vídeo aí, hoje é dia 2 de novembro, ano de 2021, tô gravando aqui no dia de finados e estou indo trabalhar. Hoje eu queria falar com vocês aí, né, comecei a fazer alguns vídeos aí sobre os concursos públicos da Polícia Civil, que já tem edital previsto aí pra logo mais, e assim, pra quem não sabe, eu não tenho formação nenhuma em Direito, né, e todos os concursos da Polícia acabam caindo bastante de Direito, acaba atraindo bastante pessoas que já cursaram, estão cursando, né, Direito numa universidade, e uma das minhas dificuldades foi o Direito Constitucional, porque até então nunca tinha sequer lido a Constituição. E quando eu vi lá no edital, eu comecei a ver vídeo no YouTube, vídeo de alguns professores desesperadamente, né, pra que aquilo entrasse na minha cabeça de uma vez por todas. E eu vou te falar, um dos professores aí que com certeza mais me ajudou foi o professor Daniel Sena, na época ele ainda era da Alphacom, ali, agora ele tem um curso próprio aí que vocês podem procurar, acho que é Instituto Daniel Sena. E assim, o cara é muito bom pra explicar. Por que que eu gosto das aulas dele? Porque ele explica de um jeito que uma pessoa comum, assim como eu, que nunca havia estudado Direito, nunca havia sequer lido a Constituição, conseguia entender, entendeu? Ele explicava os termos técnicos, entendeu? Então, o que que é uma linha, o que que é o caput, o que que é jurisdição, todos esses termos, esses jargões aí que são usados, e talvez seja um bem simples, comum aí pra quem lida com o Direito, mas pra gente que não tem essa formação, acabava complicando, né? E ele por explicar tudo desde o começo, né? Qual que era a função da Constituição no Brasil, o STF, enfim. Todas essas coisas assim foi fazendo com que eu entendesse, né? O Direito Constitucional. Então, eu acho que se hoje eu tivesse que estudar pra algum outro concurso, eu com certeza eu procuraria aí os cursos do Daniel Sena, pras aulas de Direito Constitucional, né? No vídeo anterior eu citei a delegada Mônica Gamboa, que é especialista em criminologia, tem alguns livros aí publicados. E pra criminologia, com certeza, eu, nossa, sem dúvida, é Mônica Gamboa, ela também deve ter curso aí sendo lançado aí pra esse próximo edital. E pra Direito Constitucional eu iria de Daniel Sena. A outra coisa que me ajudou muito é porque, assim, a Vunesp, ela gosta de cobrar muito a letra da lei. O que que é a letra da lei? Ela é exatamente como tá escrito no texto da lei, na Constituição aí, no caso, né? Então, o que que eles fazem muitas vezes é mudar uma palavra. Então, por exemplo, onde tá uma indenização ulterior, eles colocam anterior. E isso modifica completamente o sentido aí do que tá sendo dito ali no texto da lei. E pra decorar, ou você senta a bunda na cadeira e e fica lendo vezes após vezes, ou dá pra fazer como eu fiz, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito mais auditiva do que visual. Eu tenho mais facilidade em decorar e aprender ouvindo do que lendo. E aí, o que que eu fazia? No site do Senado, tem a Constituição pra... Na versão pra... Acho que é pra cegos, né? Que ela é em áudio. E... Fiz o download, já peguei ali os artigos que iam cair na prova, que já saiu no edital. Normalmente, ali, o artigo 5, o 6º... Enfim, os artigos que constam ali no edital, que você tá estudando. Gravei todos eles num pendrive. Meu, e eu ficava ouvindo o tempo inteiro, pulhando som. Quando eu tava de carro, a única coisa que eu tocava no meu carro era direito constitucional. Era a Constituição ali falada mesmo, né? E você vai ouvindo tanto. Tanto, tanto, que... Meu, você chega a decorar. A gente decora o... O texto constitucional. E quando a gente lê na prova, a gente lê até com a voz do locutor lá. É, o jeitão dele falar, assim. Então, vem na hora, na mente, vem. Se tiver algum erro, alguma pegadinha, alguma mudança de palavra lá, eu consegui identificar com facilidade. Justamente por causa disso daí. Porque acabei meio que decorando. E eu penso assim. Se eu começar a cantar uma música aqui, uma música que já faz um bom tempo aí, que não toca no rádio, mas que foi um clássico, que foi uma música bastante ouvida, todo mundo vai acabar indo lembrando, né? Então, assim, a gente tem facilidade de aprender, de decorar música. Então, por que não decorar algo que pode mudar a sua vida, que vai dar uma melhora de qualidade de vida para os seus filhos, para a sua família, né? Vai te garantir um serviço, um cargo público. E é uma metodologia de ensino interessante. Existem sites aí que você consegue comprar todas as leis em áudio, né? Então, se você é como eu aí, que tem uma facilidade maior de decorar as coisas ouvindo, que precisa ouvir vezes após vezes, recomendo também a compra desses áudios, dessas scooters elétricas aí, ó. A compra dessas áudios em formato aí, essas leis em formato de áudio, que você possa ouvir o tempo todo, meu. Até decorar mesmo. A ideia é essa. Meu, às vezes eu dormia ouvindo áudios. Não porque eu quisesse mesmo, é porque acaba dando sono, né? Mas já viram que antigamente tinha uma metodologia de aprendizagem, de decorar, falando que se você ouve o negócio, dorme ouvindo aquilo, enquanto você está dormindo, seu cérebro está decorando aquele som também. Não sei se funciona, se foi isso que me ajudou a decorar, mas às vezes eu até dormia, porque eu punha lá para tocar e acabava pegando sono. Então é isso, pessoal. Eu acho assim, direito constitucional é básico, né? Para todos os concursos aí que você for prestar. Então é um, com certeza, uma das disciplinas aí cobradas nos editais, que você deve se dedicar a maior parte do seu tempo. Agora, direito penal, por exemplo. Direito penal é um direito mais fácil de aprender, na minha opinião, né? Porque, ah, chega o 121, mataram alguém, entendeu? Então, 155, furto, 157. Embora o edital costuma cobrar uns crimes nada a ver, assim, que a gente nunca nem ouviu falar, mas são uma minoria mesmo, né? Então, direito penal, para vocês estudarem a parte geral, que são as regras, e também a parte especial, que são realmente os crimes ali, descritos, né? Mas depois eu faço um vídeo aí falando sobre o estudar no direito penal, enfim. Mas é isso aí, eu já estou chegando aqui na delegacia, então se você pretende aí prestar o concurso de escrivão, de investigador, delegado, você já vai ter uma boa base de direito constitucional, né? Porque aí você tem que obrigatoriamente ter a formação em direito. Aí se você pretende aí prestar para outra carreira que não seja de delegado, recomendo muito aí o curso do Daniel Senna. E principalmente se você não é, não tem formação em direito, né? Porque é uma linguagem que ele utiliza, a metodologia de ensino dele é de uma forma bastante simplificada. Tá certo, pessoal? Então se você gostou do vídeo, se você está começando aí sua preparação para os concursos aí que vão vir, já deixa o seu like aí nesse vídeo, se inscreva no canal aí para ficar, receber todas as novidades e se tiver alguém aí que você conheça que também pretende prestar, compartilhe o vídeo. Tá certo, pessoal? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. E lá, hein? Hoje é feriado, tomara que esteja tranquilo a cidade, né? Tudo fechado. Centrinho aqui de Guarulhos, tudo fechado. Até o bar que eu costumo tomar café está fechado. Bom, a gloriosa PM está chegando, provavelmente com alguma ocorrência. Vamos trabalhar, então, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau Obrigado.